MÚSICA MÚSICA Olha o perigo! A Boutinho entrou! Goooooooool! Vamos almoçar no início do jogo! Que zoeira! Ele saiu com toda velocidade, garotinho! A Boutinho apoiou lá onde aquilo já dorme! Desmundo, Ângelo... Defendeu o gol e pegou a bola! Um bom cruzamento e eles podem chegar ao empate! Bom quarto domina a bola! Um bom cruzamento e eles podem marcar outro gol! Vem agora! Vem agora! João Vitor! João Vitor! Vem agora! Vem agora! O Michael Suel... Dominou com altruidade! Realmente cortou muito bem! Escape em alta a velocidade Thiago Martinelli É uma boa bola pelo alto O corte para o menção Despecha a defesa de qualquer maneira Cortaram bem esse passe errado Guilherme Adivinha o quarto do passe Está dormindo, garoto Tira a bola de qualquer maneira Vamos ver Thiago Martinelli Dominar Emerson 40 jogados 5 para terminar o primeiro tempo Não brevedeus Gilson Brincadeira Passa a bola direito Rapaz Um belo passe Um belo corte Leandro Domingues Michael Suel Está procurando quem está sozinho Olha o gol Leandro Domingues Leandro Domingues Nenê Bejong Lúcio Gonzalez Lúcio Gonzalez Possibilidade de cruzar A bola é dele E é agora É agora Ficou de novo Olha o avião da Webjet Informando o tempo Trinta minutos Trinta minutos do segundo tempo Webjet Linhas aéreas O ar é simples Pés Brasil Alcançando a perfeição Com o toque brasileiro Cerveja Itaipapa A cerveja sem comparação Beba sempre com responsabilidade e moderação Terminou Gilson Pelotinho está de bola Olha quem você quer contar aqui Tá na grama Tá no pé Tá no ar A bola vai rolar Enrolou Tiverço Jogão de bola Essa bola na profundidade Pode dar um bom ataque Eles continuam atacando Passou bem a bola no meio Tá no comando Vai tentar marcar Emerson Ele estava muito bem colocado Para cortar essa bola Afasta de qualquer maneira De dentro da sua área Olha lá O time botou um foguete ali E saiu correndo Tá brincadeira o cara Ele vai pelo lado da área Ele vai pelo lado da área De Jong Boa bola E aí Não puderam penetrar E aí não puderam penetrar Dessa vez Eles da bola de novo Eles da bola de novo Eles não perdem a bola Não puderam penetrar E aí não puderam penetrar E aí não puderam penetrar Mantenha a posição E agora, entrou o gol! Quando eram jogados 20 minutos do segundo tempo, 20 minutos do segundo tempo, agora tem dois gols de vantagem. É, a galera está realmente muito entusiasmada. Que lindo! É, o assistente levantou o pano lá e realmente ele está dividido. Ele está com a bola. E uma bela roubada de bola! É, realmente pode ser uma bomba na área! Parou, 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 falta! Parou, 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 falta! 40! Faltou de 5 para terminar o jogo! Essa é uma bela de hoje para montar o contra-ataque! Tentou agora! E eu mando um abraço para esse zinho e para o zinho, lá de Zinho mesmo, sempre ligados na pés do Brasil! O garotinho, a defesa está dando muito espaço para esse ex-facante aí! Ele vai acabar fazendo alguma coisa, o tanto da oportunidade que eles estão dando para ele! Disparou! Disparou! Conduiu mal demais, o Elson! Realmente Galochinho, confusão péssima do jogador! O importante é não perder a bola! Me pareceu intencionado! É pênalti! E ele vai receber o cartão amarelo, o Zinho só! Cartão amarelo, o Zinho só deixou barato do Reinaldo! Amarelinho! Essa é uma situação ideal para marcar o primeiro! A batata é um gol! No arço! 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 Realmente sensacional! Esse gol entusiasmou, um grande número! No arço! No arço! No arço! No arço! Nem em qualquer parte do estádio, a Maria Chirineira está me chamando! Ela que é namorada de Jorginho Paulista! Onde está você, mulher? Aqui ele tem uma boa oportunidade para o cruzamento, demonstrou-se as boas qualidades ofensivas. Lúcio Gonzalez, é agora, muñecaça do goleiro da corner, que defesa do goleiro, sensacional, bem perfeito. O Alcout, guarde muito importante na marca do Benazim. Realmente é uma grande oportunidade de botar essa bola na área. Vai botar a prova o goleiro. Leandro. Ele subindo, vai embora, vai mais, vai mais, vai mais, garotinho. Ele tem um bom domínio, deu bola pela esquerda, vai cruzar. Segue com a bola. Partiu pelo meio, sem perigo, defendeu o goleiro. Boa defesa. Ele marca a falta, ele é muito perigosa. Ele está com a bola dominada, tem várias opções disponíveis. E gol! Gol! Um quarto gol! Nos acréscimos. E agora dominam por completo o jogo. Realmente foi uma grande confusão. Finalmente foi uma grande confusão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.